Um, dois, três. Olá, gente peregrina, olá, gente membresina. É compreensível, de um lado, a resistência, e, de outro, uma dificuldade de compreensão da minha interpretação de Gênesis I como uma referência traditiva, tradicional, própria daquela cultura, própria da época, padrão na época, padrão para os povos da época, de referir-se não à criação do planeta Terra e não à criação do universo, mas única e exclusivamente ao ecúmeno da nação do Deus Criador. Nesse caso, Judá, já que Elohim é o Deus de Judá. Então, céus e terra aí significam apenas os céus e a terra do ecúmeno judaíta, da nação judaíta. Não significa metáfora. Para ser metáfora, você precisa fazer como um cristão tentando entender o que eu estou dizendo. Ele tem na cabeça dele a ideia de criação do planeta e do universo. Então, criação para ele, na cabeça dele, é criação do universo e do planeta Terra. Então, eu digo para ele que, em Gênesis 1, criação significa a reconstrução de Jerusalém. Aí, como ele pensa? Equivocadamente. Ah, professor, então eles usam a criação como metáfora para o Terra. Não. Não tem criação da Terra nem no universo. Não existe isso naquela época. Só existe na sua cabeça, porque a igreja enfiou na sua cabeça. Naquela época, não existe criação da planeta Terra, criação do universo, criação da galáxia, criação do multiverso, criação de nada. Quando ele pensa criação, entenda isso. Quando um homem daquela época, uma mulher daquela época, uma criança daquela época, um idoso daquela época, pensava criação, ele pensa única e exclusivamente o seu erguimento da sua nação e mais nada. Um judeu jamais pensa em criação do Egito. Jamais pensa em criação da Babilônia. Isso não passa na cabeça de alguém que vive numa cultura de 2.500 anos atrás. Eles não vivem no mesmo mundo. Não existe a noção de mesmo mundo. naquele contexto. Vai se desenvolver justamente a partir do século VI, por conta do Império Persa, mas naquele momento não. Então, diferentemente da cabeça de um cristão, com boa vontade, ele tem boa vontade de entender o que estou falando, mas a cabeça dele está cheia de entulho. Então, ele parte do pressuposto de que Gênesis I fala da criação do universo, mas foi usado para não, não foi usado para, não fala de nada. Criação ali significa só, nada mais, exclusivamente, Judá. E, concretamente, o Templo de Jerusalém. Porque Judá começa a ser edificada como nação quando o templo se levanta. Assim como Judá foi para as cucuias quando o templo foi destruído. Então, não é metáfora. É o modo concreto, cultural, como eles compreendem criação. Criação é apenas a criação da nação e mais nada. Fica difícil para você, porque você já tem enfiado na sua cabeça a doutrina, mesmo tendo saído da doutrina, ainda olha para o mundo a partir da doutrina, queira você admitir ou não. Você tem que abandonar essa compreensão doutrinária para poder entrar no mundo do passado. Também não é símbolo de coisa nenhuma. O Templo de Jerusalém não simboliza a criação. Na mentalidade deles, é a criação. Sem o Templo de Jerusalém, sem o Palácio do Rei, porque templo e palácio são a grande organização do crescente fértil. Na monarquia, o templo não é separado do palácio, é tudo uma única unidade chamada grande organização, o complexo templo-palácio. A criação é o soerguimento do complexo templo-palácio. Criação não é alguma coisa fora disso. Se você compreende que criação é a criação de Judá, o ecúmeno de Judá, os céus e terra que cobrem como um domo fixo Judá, e você separar isso do templo e do palácio, você não entendeu. Porque nessa cosmogonia, nessa tradição, a criação do domo fixo, pelo Deus Criador, que mantém a nação íntegra dentro das águas cosmogônicas é o levantamento do complexo templo-palácio. O templo-palácio está erguido? Está. Então, tem criação. O templo-palácio foi destruído? Foi. Então, não tem criação. Não é símbolo. É o significado concreto, cultural, tradicional. Você quer mais ou menos compreender como a gente pode viver assim? Bem, vá numa cidade da fronteira, Brasil-Argentina. Você olha dois metros diante de você e a Argentina. E cadê a diferença? Quem determina isso? Há alguma fronteira separando o Brasil de Argentina? Você estica a mão e toca o argentino. Você o cumprimenta. E ele está da Argentina, você está no Brasil. Como isso pode? Porque o modo que nós inventamos... Isso é uma invenção. Isso não tem realidade nenhuma fora do jogo cultural. Nós inventamos que quem estiver daquele lado é argentino, quem está do lado de cá... E a gente faz mapas, traça trilhos. Aí inventamos GPS, agora a gente pode botar o mapa certinho, milímetro. Ou você está com um milímetro invadindo o meu espaço, pode falar... Mas tudo isso é convenção cultural. Isso não existe em canto nenhum. É arbitrário, é convencional, é tradicional, é político, é cultural, é combinado, é disputado. Então, é só você aplicar o mesmo modo de funcionamento da cultura para aquela época. Naquela época, para eles, se você adota a perspectiva da coroa, porque isso só vale para a coroa. Isso é um trato da coroa, mais nada. Se você adota o pensamento da coroa, só há criação quando o templo-palácio está erguido. E com criação estamos falando o domo fixo da nação, o rei, o povo, e o templo-palácio que sustenta tudo isso. Por isso, no Salmo 102, está escrito, quando o Senhor reconstruir Jerusalém, o povo criado, bará. As pessoas já estão lá, mas não são povo, porque só vira povo quando o templo-palácio for reconstruído. Aí a criação, aparece do dia para a noite. É um conceito cultural. Não tem nada de símbolo, não tem nada de metáfora, não tem nada de alegoria. Sai desse mundo teológico, porque senão você nunca vai entender a Bíblia. Se é que eu a entendo. Vai que eu estou falando um acúmulo insuportável de tonterias, não? E como você vai saber? Comparando o que eu digo com o que José diz, tirando no palitinho? Vendo quem tem a barba mais branca? Não. Estudando. Compreendendo a cultura da época. Fazer o quê? Gostou do vídeo? Clique no joinha. Isso é fundamental para o canal. Deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo e clique no sininho para todas as notificações. E torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necrobânia. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau. Obrigado.